Galerinha, é o seguinte, se você tá ficando namorando e o negócio tá dando certo, fala o seguinte, posta não. Nunca vi tão bonito um casal desse, nunca vi tão bonito igual a eles. Nem tudo são flores, fica esperto, eu já vi essa cena de perto. O melhor dos amores é o que tá encoberto, ninguém mexe no que tá secreto. Fala o mundo assim comigo, ó. Vem, 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 segura aí, posta não, tem fura olho de ouro na relação. Já virou moda em rede social, rouba o mozão do outro e comenta na foto do teu casal. Segura aí, posta não, tem fura olho de ouro na relação. Já virou moda em rede social, rouba o mozão do outro e comenta na foto do teu casal.